Uma pessoa maravilhosa, sem orgulho, uma grande capacidade. Eu acho que toda pessoa que gosta da natureza e gosta da música como ele é muito romântica. Sabia viver bem, gostava de amigos, de socializar, festa, música, tudo era com ele. E fez assim, da sua profissão, do exercício da medicina, um ideal ético. Falavam também que ele tinha mãos de fadas para operar. Então ele colocava de uma forma muito singela que ele era um mero apalpador de barrigas. Pela competência que ele tinha, que ele conhecia a saúde. Eu acho que ele trazia essa característica dos grandes homens. Para algumas pessoas ele foi incompreendido. Eu entendo que o doutor Júlio Sanderson de Queiroz é definitivamente um dos maiores exemplos de mineiridade para todos nós. Eu acho muita saudade. Eu acho que ele conhecia que ele foi impressionante.